Eu sigo a presença do Senhor Eu sei que eu vou voltar Eu vou ouvir, eu vou voltar Every day, walking all the way Walking with Jesus Walking with Jesus along Walking with China Walking in the rain Walking every day Te amo, meu irmão, pra sempre Te amo, te amo, te amo, meu Cante, cante ao Senhor pra sempre Cante, cante, cante ao Senhor pra sempre Aleluia! Aleluia!